Hoje está um dia lindo aqui em Garopaba, Santa Catarina E a gente vai preparar fogo de chão, isso mesmo A gente vai fazer uma costela no fogo de chão Vou mostrar para vocês todos os detalhes Como a gente faz essa iguaria Que é muito apreciada aqui no sul do Brasil E é claro, também vou mostrar para vocês Como fazer uma costela no celofane Para ela ficar bem molinha, bem macia Do jeito que todo mundo ama comer E antes da gente continuar esse vídeo Eu quero pedir para você que está assistindo o vídeo Se inscrever aqui no canal Em Aquinabrasa você tem que se inscrever Para receber no seu e-mail todas as notificações Muito importante também você deixar aquele like O joinha para você falar que está gostando E comenta ali, fala para a gente o que você gostaria de ver Que carne você quer que eu preparo aqui Para vocês aprenderem em casa, tá? Então olha gente, que costela linda Que a gente vai preparar no fogo de chão Eu tenho aqui uma bela de uma janela da costela Isso aqui é uma carne de angus Ó, o Galo até cantou quando eu levantei a costela, você viu? Todo mundo gosta de uma costela feita no fogo de chão É um sabor único, tá? Ela pega muito o aroma do defumado Ela pega um bronzeado lindo É claro, fica bem macia, bem suculenta É o melhor jeito de se comer costela Mas eu também vou mostrar para vocês Um outro jeito de preparar a costela Na sua churrasqueira tradicional Para isso, a gente também vai usar um corte da janela É um pedaço dela A gente chama de costela ripa É onde vem só um pouquinho de osso E bastante carne É a parte que eu mais gosto de fazer no meu churrasco Essas costelas A gente vai fazer de duas formas diferentes Essa daqui, a tradicional A gente vai enrolar ela no silofane Pode colocar também o papel manteiga A gente vai temperar com sal e cachaça Aqui eu vou usar o sal de parrisa Mas o sal grosso faz a mesma função sem nenhum problema Já essa outra aqui A gente vai pegar ela Vai fazer uma salmoura E a gente vai usar um pouquinho de cebolinha Salsinha E aí a gente, ó Molha nessa salmoura E vai batendo na nossa carne Com isso, a gente vai trazendo aroma para a nossa carne Ela vai ficar muito gostosa E bem perfumada Então vamos começar a preparar a nossa costela em tira Essa aqui é a que a gente vai fazer no papel celofane A primeira coisa que eu gosto de fazer nessa costela É sempre passar um pouco de cachaça A cachaça, ela vai ajudar no sabor E principalmente vai ajudar a grudar o tempero na costela Tá, vamos virar aqui Passar a cachaça dos dois lados E vamos entrar com o nosso sal grosso, né? Aqui o sal de parrisa Que é um sal de granulação média A costela é muito bonita, gente E o melhor de tudo É um corte que sempre é barato Essa costela aqui a gente comprou a 18 reais o quilo E olha que eu tô falando de uma costela angus Em cada cidade tem o seu preço Ó, vamos virar Temperadinha a nossa costela A gente precisa agora enrolar ela no nosso celofane Se você não achar o celofane Você pode usar o papel alumínio normalmente Você só precisa colocar duas, três Ou até mesmo quatro camadas Em volta da sua costela Como tem osso Às vezes o osso fura o papel alumínio O celofane já não acontece isso Ele é um pouco mais resistente Então por isso vale a pena usar Então ó, vamos tirar aqui Esse é o pedaço E vamos enrolar a nossa carne Ó, com o próprio saquinho A gente enrola ele E a gente vai amarrar as duas pontas Tá aqui Nossa costela já tá preparadinha Embalada E aqui ela vai ficar no fogo Por seis horas Desse jeitinho Vai desmanchar Vamos lá preparar o braseiro E colocar essa belezinha pra assar Aqui a gente precisa Quebrar a nossa lenha Quebrando a lenha A gente vai conseguir carvão menor E aí a gente abastece o nosso fogo de chão Ali do lado pra assar a nossa costela A gente vai pegando o carvão E abastecendo aqui embaixo E também vamos colocar a lenha aqui Braseiro preparado Vamos colocar essa belezinha Dessa costela Pra assar Como fogo de chão demora muito tempo A gente precisa de um cheiro a gosto Eu gosto de fazer essa linguiça fininha Apimentadinha E eu sempre preparo ela com queijo em cima Fica muito gostoso Vamos colocar essa belezinha na brasa Dourou um lado a gente vira Coloca o queijo em cima E é só esperar derreter E aí sim começa a brincadeira né Vamos lá Vamos começar a preparar a nossa costela Fogo de chão Essa daqui é a mais saborosa de todas E o jeito que a gente vai preparar ela com a salmoura Potencializa o sabor E traz muita suculência pra ela Como a gente vai ficar umedecendo ela Passando a salmoura Ela vai ficar muito bacana Muito gostosa E aqui é bem simples Vamos pegar o nosso espeto fogo de chão Espetar essa belezinha Já vamos dar a primeira lambuzada com a salmoura E vamos levar pro braseiro Aqui ó Esse é o espeto de costela fogo de chão Aqui dentro do espeto Tem essas pontas Esses pregos digamos assim Que são eles que vão segurar a nossa carne Vamos colocar no meio do espeto Com cuidado pra não pegar no osso Senão ela não trava E ó É só afundar a carne Nos espetos Vamos fechar e travar todos os espetos Também na carne Com bastante cuidado Porque a carne não pode cair Aqui em cima a gente fecha Bem apertado pra ela não abrir E agora vamos fazer a nossa salmoura Água Uma bela dose de cachaça Vamos colocar cebola Pode colocar de forma bem rústica Não precisa tirar a casca Porque a gente só quer o aroma A gente não vai comer a cebola Pimentinha dedo de moça Eu vou abrir ela e jogar na salmoura Alho O alho amassado de maneira bem rústica Vamos colocar dois né Alho é sempre gostoso E agora é a hora do sal Bastante sal grosso Vamos mexer Até dissolver um pouco o sal E a gente já começa a temperar a costela Agora vamos pegar aqui ó Salsinha Cebolinha Juntinhos assim A gente pode amarrar Pode deixar solto Você escolhe É só molhar na nossa salmoura E passar na nossa carne Vamos temperar o outro lado também E agora vamos colocar essa belezinha No meio do nosso braseiro A gente precisa fazer em formato de U Em volta da nossa costela A frente a gente consegue acessar a carne Em volta vai fornecer toda a caloria que a gente precisa Pra assar essa belezinha Vamos colocar lá Vamos colocar a carne virada pra frente O osso virado pro fogo E agora é só esperar Linguicinha já tá pronta Vamos tirar essa belezinha E comer né Olha gente Que coisa maravilhosa Queijinho derretidinho Isso aqui fica bom demais Vamos levar pra lá Bastante queijo Isso aqui é delicioso Bom demais Queijinho Nossa costela já tá seis horas no fogo As últimas duas horas são as horas mais importantes da costela A gente tem que fechar o círculo A gente começou em formato de U Agora a gente vai fazer um anel de fogo Aumentar bem a brasa Ela dá aquela dourada, aquela sapecada E desmancha né Chega no ponto certo Vamos lá fazer isso Então vamos passar a última vez a salmoura na costela E já já a gente tira essa belezinha Oito horas se passaram As duas costelas estão prontas Vamos tirar essas duas belezinhas Levar pra mesa Que a gente vai comer elas lá dentro A gente vai comer elas lá dentro E aí 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 Nossa costela ficou pronta, as duas estão prontas. Uma mais gostosa que a outra. Vocês vão ver a grande diferença. Uma fica mais molinha, como se tivesse sido cozida, tá? A outra é assada, tem um sabor muito mais presente, a cor dela é mais bonita. Vamos parar de falar, né? Vamos olhar elas de pertinho. Vamos ver se a costela ficou macia, ó. A faca entra facinho, quer dizer que tá macia, ó. Sinal de que ela assou muito bem. Vamos separar aqui os ossinhos. E dá uma olhada nisso. Olha que coisa linda. Olha a suculência. Ficou macia demais. Vamos provar, né? Olha isso. Ó. Costela é bom demais. Vamos ver agora a nossa outra costela, que foi feita no papel celofane. Gente, os ossos estão soltando. Olha, gente. Tá desfazendo. Olha os ossinhos. Vamos provar, né? É muito macio, gente. Hum. São duas texturas completamente diferentes. Sabores próximos, mas muito distantes. Você só vai entender isso se você fizer na sua casa. Valeu a pena esperar oito horas. Fogo de chão é muito gostoso, muito saboroso. É uma experiência única. E o melhor de tudo, é uma reunião em volta do fogo. Você vai ficar a tarde inteira se divertindo, sentindo o cheirinho de lenha. É muito gostoso. Quer assistir mais vídeos? Clique aqui do lado. Comente. Compartilhe. Deixe o seu like. E até a próxima. Falou, gente.